A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agente seu horário pelo fone 3672-2278. Após o anúncio do novo Secretário de Segurança Pública, o Governo do Estado informou também a contratação de 700 novos policiais militares e 220 agentes da Polícia Civil. A chamada estava programada para o mês de janeiro de 2017 e foi antecipada pelo Comitê de Segurança Pública do Estado. A dúvida que cerca o anúncio é como o Governo do Estado vai pagar os novos funcionários. O auxílio da Força Nacional em Porto Alegre não refletiu no interior do Estado. Além disso, os servidores enfrentam o sétimo parcelamento de salário e a Polícia Civil segue com a operação padrão desde o dia 1º de setembro.